E aí Mas Fechado Fechado Ih, caramba, aqui Pra lá de cima Adeus amigo, bom voo hein Bom voo E aí E aí E aí E aí E o botão de trigo não está passando, mas vai recortar ali rápido. E o botão de trigo não está passando. 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 E o botão de trigo não está passando.